Olá amigo pescador, olá inscritos e visitantes do canal, tudo bom com vocês? Voltamos com a terceira parte do nosso conteúdo, galera, nossa expedição no Rio Salgado 2023 Infelizmente, galera, perdemos o áudio aqui da câmara do caiaque Mas vamos ficar intercalando aqui, galera, com outra parte do conteúdo gravado E trazendo aqui algumas capturas pra vocês, galera Desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like, comente e compartilhe Show de bola! Estou com um naré grande Meu Deus! Queria estar com a câmara ligada só Não, 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 não Amarelo bonito, viu o negão aqui também? Amarelo bonito, amarelo bonito, amarelo bonito, amarelo bonito. Amarelo bonito, amarelo bonito, amarelo bonito. Olha aí galera, mais uma captura Iara Destroyer, show de bola hein, primeira captura da parte da tarde, ela de novo, Iara Destroyer O bicho deu uma pancada e errou O bicho deu uma lapada e errou, o bicho saiu com o catombo para fora E aí Meu Deus do céu viu E aí E aí E aí Olha aí rapaziada, a parte do Felipe ali Segunda parte aqui galera, após meio dia Nossa primeira expedição Rio Salgado 2023 Olha que lugar maravilhoso ali galera, show de bola Obrigado Senhor por essa dádiva do céu, por mais esse dia aqui na terra dos viventes A todos os inscritos do canal Gratidão galera, gratidão Por estar nos acompanhando Show de bola, tamo junto Tchau 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 Esse mais uma vez, Yara Destroyer, olha aí, peixe lindo, show, olha aí, bocudo, olha aí a Yara na boca dele aí, galera, top, show. Mais uma estreia, galera, Yara Tigrada, olha aí, primeira vez que pego um peixe com essa isca, dia muito difícil, água muito gelada, rio Salgado, rio Salgadinho, Olha aí, coisa linda, top, galera, top, show de bola, olha aí, lindo demais, galera, lindo demais, show. Mais uma captura, galera, mais um Tuculinha, e aí, Yara Tigrada, show de bola, segunda captura com essa isca hoje, show. Show, pescaria de hoje, o peixe vai para casa, hoje é só captura para levar os peixinhos para casa, pescaria rápida aqui, mas o parceiro Felipe ali, show. Mais uma captura, galera, mais um Tuculinha aqui no rio Salgado, dessa vez, de novo, ela, olha aí, Yara Tigrada, show de bola. Pequenino, top aqui, hein, olha aí, pescador botelho, canal botelho do Me Ficha, show. Top, galera, top, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe. Primeira expedição, galera, pescaria, pescador botelho, pescador Felipe, expedição 2023, descendo rio Salgadinho abaixo. Olha aqui, terceira barragem, chegamos aqui agora, ainda vamos dar um tempinho por aqui, e vamos voltar, galera, não tem como nós... Tem, mas o horário não permite, não, nós vamos voltar e vamos... O parceiro Felipe ali, show, muita água ainda no rio Salgado, coisa mais linda aqui, show de bola. Fala, galera, olha aí, viu o Salgadinho, Ceará Brasil, hein, coisa mais linda aqui, show de bola, top demais, obrigado, senhor. Por mais esse dia aqui na terra, que você tem preparado pra nós, olha aí. Let's go, galera, let's go! Woo-hoo! Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And all we love We'll go Through the wastelands, through the highways Until my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on Vamos lá. 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 Vamos lá.